É isso mesmo, a partir do dia 16 de fevereiro, as pizzarias terão de fazer a cobrança pelo valor médio. Hoje, se o consumidor compra uma pizza com dois sabores, meia calabresa e meia mussarela de búfala, com valores hipotéticos de R$ 40,00 e R$ 50,00, o valor cobrado é sempre pelo mais caro. Agora, é o preço médio que vai predominar. Nós elaboramos uma nota técnica, é a primeira nota técnica de 2018, onde nós colocamos o posicionamento do Procomunicipal de Postos de Caldas a respeito da cobrança de pizza meio a meio. Pizzas de dois sabores, na qual entendemos que deve ser cobrado o valor médio das pizzas, e não o valor mais caro, como costumeiramente a gente encontra em alguns estabelecimentos. E não adianta, as pizzarias terão de se adequar. Caso isso não aconteça, o estabelecimento pode ter de pagar um valor para o consumidor. O que a gente pretende com essa nota técnica é que as empresas se adequem até o dia 16 de fevereiro, a partir da qual será cobrado o posicionamento do Procomunicipal, de forma que o valor seja oferido com a soma das duas pizzas e a divisão por dois. Então é a média dos valores mesmo que tem que ser cobrado, que é o preço justo, tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor inibe qualquer tipo de prática abusiva ou manifestadamente excessiva, um ganho excessivo por parte do comerciante. Isto nunca aconteceu em postos, aliás, nem mesmo nota técnica do Procom era emitida na cidade. Muitos comerciantes estranharam a medida, mas disseram que irão atender a nota. Acredito que eu e o pessoal da Abre, que é a Associação dos Bares e Restaurantes, temos que obedecer. Mas existe esse questionamento se realmente é legal que seja cobrado assim, e se for legal, a gente quer explicação legal porque em outros lugares pode e em outros lugares não podem, sendo que a gente vive num país que as leis são iguais para todos, como se dizem por aí. Nós estamos dando ampla divulgação nessa nota técnica do Procom, através, inclusive, de publicação no Diário Oficial do Município. Foi oficiado também os sindicatos de hotéis, bares e restaurantes, associação de bares e restaurantes e também a CIA, para que possa estar passando aos seus associados essa nota técnica esteja aí dentro do prazo que ela entre em vigor, para que as pessoas possam estar se adaptando. Posterior a isso, serão feitas fiscalizações do Procom Municipal, os fiscais estarão verificando se está sendo cumprida a nota técnica do Procom e o consumidor também pode estar fazendo sua denúncia. Obrigado.